Nossa equipe voltou à cidade de Antônio Dias na manhã dessa terça-feira para acompanhar as buscas pela vítima, que ainda está desaparecida. Trata-se de um adolescente de 12 anos, o Corpo de Bombeiros. Eles realizam buscas e a Defesa Civil faz avaliações no local. Deixa eu chamar aqui a Gisele Ferreira, que está no local. Gisele, essa cobertura que tem provocado muita comoção, imagino como é que está o sentimento seu, de Rodney, que estão lidando aí de perto com essa catástrofe toda. E você vai atualizar a informação para a gente, por favor. Boa tarde. Bom dia, Nico. Bom dia para todos que nos assistem aqui pelo Balanço Geral. Olha só, já são mais de 42 horas de buscas pelo adolescente Luan Rodrigues Gonçalves, de 12 anos. Hoje o Corpo de Bombeiros intensificou as buscas pelo Ribeirão do Severo, que passa aqui pelo município e a concentração dessas buscas tem sido feita nas margens desse Ribeirão e também no leito do córrego. As buscas também pela... ainda as buscas no local do acidente, onde ocorreu o desmoronamento, embora elas tenham quase se encerrado, porque o Corpo de Bombeiros acredita que seja... tem a chance mínima do garoto ser encontrado por ali, Nico. Então, as buscas, elas estão concentradas no Ribeirão, no córrego do Severo, né? E elas podem ainda se estender para o rio Piracicaba, já que próximo possui a barragem Sacarvalho, onde uma das vítimas que faleceram foi encontrada. Só para a gente atualizar aqui, né? Este acidente aconteceu no último sábado, de sábado para domingo, noite de Natal. Um grande deslizamento de terra ocorreu atingindo quatro moradias. Onze pessoas foram levadas para o hospital em Patinga. Inclusive, nove delas já receberam alta. Três óbitos foram confirmados. E este adolescente de 12 anos, que ainda não foi encontrado. A Defesa Civil também realiza trabalhos com geólogos no local onde ocorreu este desmoronamento, já que, segundo a Prefeitura, o local não era considerado área de risco. A Prefeitura também realiza limpeza de vários pontos de interdição, que aconteceu por causa das fortes chuvas. Nico, também há informação de que, como eu já disse aqui, os geólogos estão vindo para cá para fazer esta análise e não tem previsão de encerrar estas buscas no momento. Eu volto com você, Nico. É porque tem todo um cuidado relacionado ao solo, né, Gisele? Para saber se há risco de outros deslizamentos, né? Para evitar danos maiores, né? Porque este já foi um estrago terrível. Aquelas imagens que a gente mostra, que a Gisele narrou na reportagem há pouco, né? São imagens da confraternização de Natal, né? Quer dizer, olha só, aí estão os familiares, ó. Aí. Pouco tempo depois, as pessoas, pelo menos três pessoas da mesma família, né? Esse adolescente aí, a se confirmar também, seria a quarta vítima, né? Mas que tristeza. Que tristeza. Gisele, qual que é a novidade? Pode falar. Nico, é o seguinte, pois é, você está falando aí, né, da família. Hoje, eu e o Rodney Ferreira estivemos na casa do pai do Luan, que, inclusive, é irmão das duas mulheres que acabaram morrendo nesta tragédia. Ele recebeu alta do hospital, ele, inclusive, ele foi a primeira vítima a ser socorrida aqui na zona rural de Antônio Dias, mas, infelizmente, as duas irmãs dele faleceram, morreram, né, nessa tragédia, e o filho continua desaparecido. Ele ganhou alta do hospital. E essa reportagem completa, nós ouvimos também vários outros sobreviventes aqui que acabaram retornando ao local depois de receberem altas hospitalares. Toda essa reportagem, o telespectador vai conferir completo no MG Record. Nico? Tá certo, Gisele. Logo mais então, 6h55, o Saulo Bernardo traz a reportagem completa pra gente, né, tendo condições, a gente também vai reprisar essa reportagem aqui na edição de amanhã do Balanço Geral. Qualquer novidade chama a gente aqui, viu, Gisele? Prioridade. Que tristeza, né, pra cidade de Antônio Dias. Nunca é demais a gente renovar aqui os nossos votos de recuperação ampla, né, à cidade, a todos que foram afetados, e nosso sentimento de pesar os familiares pela perda terrível, né, terrível, é muito triste. Tchau, tchau.